Ok, então agora a gente vai fazer a parte da asa do avião Então assim, vamos mandar exibir a vista superior do avião E no plano superior a gente vai abrir um esboço E a gente vai desenhar aqui, partindo desse ponto da asa Vamos seguir aqui o perfil dela Desenhar três linhas Linhas retas aí Ok E aí a gente vai começar a ajeitar elas Para que elas sigam aquele perfil da asa do avião Então conforme a gente vai ajeitando, a gente vai fixando Os pontos As linhas Ok, olha só Mais ou menos aí pessoal Vamos arredondar os cantos agora Colocar 80 aqui na parte superior Uns 205 aqui na inferior Ok Esse sistema da asa do avião vai ser o mesmo sistema da parte traseira dele Tá certo? Então faz isso, confirma Confirma Depois pega uma vista frontal Manda exibir também a vista frontal do avião E no plano frontal a gente vai abrir um esboço Ok Vamos abrir um esboço aqui E vamos começar a desenhar A asa do avião olhando de frente Então a primeira coisa é desenhar uma linha Reta Partindo do meio do avião E só cuidar para não amarrar em nenhum ponto Não adicionar nenhuma relação nela Ok Colocar umas amarrações aí Pegar a ferramenta de dimensão Colocar umas relações só para Deixar tudo amarrado aí Mais ou menos aí, pessoal Que ela pegue o meio Da asa aí Tá certo? E aqui no final vamos fazer um spline Que vá até essa linha aqui Dá um esc Distorce a spline aí Aí deixa a tangente, né? No sistema das outras Isso aí Confirma Tá certo? Vista superior No plano superior Vamos abrir um esboço Ferramenta linha Mesmo esquema, pessoal Fazer uma linha Fazer as Asa olhando de cima, né? Então, mais ou menos Seguindo Esse alinhamento reto dela Conforme vocês forem Posicionando Já podem ir fixando Tá certo? E aqui é o seguinte, ó Desenhar uma linha reta aqui Nós vamos aplicar uma curva nela Para fazer a curva, pessoal Com a própria ferramenta linha Vocês partem de um ponto, né? Ele segue um segmento reto Linha reta Sem clicar, sem nada Só volta com o mouse em cima Do mesmo ponto No momento que vocês afastarem Ele vai vir como arco Tá certo? Então Vou vir por fora aqui, ó Para ele vir como arco Por fora Ok? Deixa eu fazer o seguinte Vamos partir de arco Lá de cima, pessoal Isso aqui, ó Não quer aceitar Vamos pegar a ferramenta arco, então Depois a ferramenta linha De novo Isso aí, ó Tangente 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 Vamos fazer algumas amarrações Raio 38 Isso aqui Vamos ter que dar uma ajeitada Deixa eu colocar alguns raios aí Deixar amarrado Esses pontos Dá pra deixar tangente Esse aqui também Isso aí, ó Isso aí, ó Pessoal Confirma Depois No plano frontal A gente vai abrir um esboço Ok? E a gente só vai pegar Esse esboço Que a gente utilizou antes Na frontal E converter ele em entidades Confirmamos também Então, olha só Os dois primeiros esboços Inserir Curva Projetada Esboço Em esboço Confirma Depois os outros dois Inserir Curva Projetada Esboço Em esboço Confirma Depois vamos pegar a ferramenta Esboço 3D E vamos marcar um ponto Na extremidade Na extremidade, né No encontro dos dois Das duas projeções Esboço Confirma Vou ocultar Essas vistas Do avião Vou pegar uma vista Da esquerda Aqui No plano direito Vou Desenhar Uma linha Aqui, ó Uma linha de centro E só vou perfurar Ele Ela com Um dos pontos Dela, né Com uma das projeções Esboço Isso aí Feito isso Vou pegar aqui A ferramenta Spline Desenhar Uma Spline De ponto a ponto Distorcer Ela também Vou desenhar Aqui A ferramenta A linha de centro Ok Vou selecionar Desenhar Uma linha vertical Uma linha horizontal Vou selecionar Spline Com essa linha horizontal Vou deixar tangente E a Spline Com essa linha vertical Também Vou deixar tangente Ok Vou colocar uma amarração Aqui Uns 12mm Vou distorcer Também Esse outro Aqui Um pouquinho Depois Seleciona Essa Spline Com essa linha horizontal E manda espelhar Ok Feito isso aí Confirma Seleciona aqui Em superfícies A superfície Por loft Loft Daquele perfil Fechado Até esse ponto 3D E as duas curvas guias Que são as projeções Que a gente criou Confirma Tá Essas projeções Podem ocultar Olha só Pode salvar Tchau 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 Tchau